Música Fala galera do Nardug Club, tudo bem com vocês? Adriano Taguchi para mais uma review E hoje venho trazer aí uma novidade aí de um dos sabores novos da Adalha Que é o Adalha Lemon Pie, beleza? Na tradução aí seria a torta de limão Bom, vamos falar aqui do cheiro um pouco, tá? O cheiro você consegue sentir o creme ou a massa também, não sei, posso dizer assim Uma pegada cítrica do limão, no caso que é o limão siciliano Mas parece o cítrico daquele Adalha Green Lemon Pra quem já fumou, lembra bem Vai estar aparecendo aí o vídeo do meu setup, tá? É o KM Camanja Double Com uma mangueira brazuca O Roche no Cabol Tá aparecendo também já o fumo aí no Roche Padrão Adalha, tá? Fumo vermelho É picotado, bem fácil de montar o Roche Tô usando o controlador de calor da Bali Hai E é isso aí Dois carbões hexagonais da Econara Tô fumando aqui aproximadamente uns 15 minutos Vamos falar aí do que interessa Que é o gosto e a fumaça O gosto lembra bem o cheiro mesmo Lembra bem a torta de limão, tá? Aquela parte do creme da baunilha E com o cítrico do limão O limão ele sobressai um pouco mais que o creme Você consegue sentir mais o cítrico mesmo Mas é um fumo sensacional aí Gostei demais desse Adala Lemon Pie Recomendo pra você estar experimentando Se quiser comprar caixinha de 50 gramas aí Pra não comprar 200 gramas Tem a opção aí da caixinha menor Mas pode comprar sem medo Que é muito show esse fumo Falar um pouquinho da fumaça Como vocês podem ver aí Bastante quantidade Uma fumaça densa Típico de Adala aí Faz muita fumaça E é isso aí galera Se curtiu o vídeo aí Deixa o like Se inscreve no nosso canal Compartilha com os amigos E é isso aí Ficando por aqui Deixar um grande abraço aí Pro Paulo Henrique de Curitiba Tá? Carinha show Show de bola aí Sempre trocando ideia Sempre tá postando fotos no grupo aí Grande abraço É Paulo Henrique E pra todo mundo aí Que acompanha a gente aí no canal Forte abraço Semana que vem Tamo de volta E até mais Tchau